Música Aô! Brutalhada! Firme no boi! Aperta no gatilho, aqui é o Marco Brasil Filho trazendo mais um vídeo pra vocês Chega no like, se inscreve no canal E vamos pro vídeo, já estamos no vídeo, né? Rapazes, vocês estão vendo aí Chuva não parou ainda, meu povo Dá uns 15 dias direto, tá chovendo assim, ó E é o seguinte, não sei se vocês prestaram aí Mas tem um painel novo aqui na nossa frente, né? Dá uma olhada aí, ó Já imagina o que é ou não? Então, Mitsubishi Hã? Bem apertadinha, né galera? Mas também eu não sou um sirvo de base, né? Quase 2 metros em 96, não dá pra servir de base de padrão Enfim, vou mostrar pra vocês já já por fora Mas antes quero dizer O YouTube não tá entregando nossos vídeos, meu povo E a gente como ficou muito tempo parado Volta e volta daquele jeito, né? Muito pouco entrega, né? Pouco acesso, claro Perto do que era antes Era muito mais, assim ficou parado Por isso que agora, como a gente tá voltando Tô me esforçando aí Buscando fazer pelo menos 3 vídeos Né? Vou tentar postar pra vocês Segunda, quarta e sexta Então, fortalece no vídeo Dá aquele likeão pra nós aí, ó Põe no likeão Se inscreve aí O sininho Coloca aí pra receber todos os nossos vídeos E fica ligado Que como eu falei Três vezes por semana Vai estar tendo um vídeo nosso E conto muito com vocês aí Vou estar respondendo todos os comentários aí desse vídeo Deixa um salvão pra nós E vamos que vamos Tamo aqui, ó Chovendo Dirigindo essa Belezura aí, ó É massa, mano Curti Um carro 2004 Isso aqui é uma TR4 2004, galera Brutalhada Seguinte, meu Uma passada aqui na Na Unimed Na Unimed, mano Ô, velho Tô com uma dor de cabeça, cara E... Ah, não sei, né, pô Dor de cabeça, pouco dor no corpo Por desencargo de consciência Vamos dar uma passada aqui, né Ver se Às vezes é alguma coisa É um corona, algum negócio Ele não sabe Então vamos dar um pulo aqui Mais uns dois dias, meu povo Que eu tô sentindo Essa dor de cabeça aí não sai Eu achei que ia sair, mas não saiu Só que eu tô comendo Tô sentindo um gosto normal, tá ligado Só que o corpo tá meio Tá meio Meio baqueadão Então vamos ver, né Vamos dar uma olhada Rapaziada, tamo aqui na Espreita Já faz uma hora, velho Esse bagulho é embaçado Vai pra um lugar, sobe pra outro Passa em outro É uma enfermeira, vai pro médico Volta Agora, esperando aqui Vou fazer um Raio-X O exame lá Do cotonete Vai ter que meter ele no nariz E tomar uma medicação aí E vamos que vamos, né Duzão Torcer e rezar aí Pra não ser nada de mais grave Vamos que vamos Vamos lá Vamos fazer o temido teste aí Vamos que vamos São dois cotonetes Uma vou conectar Da nariz Tá E o segundo Da garganta Tá bom Tem que ser dois mesmo? Qual que é mais Onde fazer Da nariz Isso Pode mostrar Meu Deus Dos dois Meu Deus Negócio ruim Horrível Ave Maria Agora é garganta Abra a boca bem grande Prontinho Já foi? Já Garganta errada Esse negócio Matar no cérebro Rapaziada É de boa até Tipo assim Incomoda assim Mas é nada demais não Dá uma agonia Mais uma aflição Mas é de boa Bem rapidinho Enfim Prevenção Né meu povo Tomar agora um Remedinho aqui Pra tirar um pouco Das dor do corpo E já era E esperar ver o resultado Tomado que não Tomado que não dê nada Tomado a Deus Firme no boi Brutalhada Vocês viram aí Né Fiz o exame Mano Foi de boa Alguém incomoda Assim A hora que entra Você sempre bateu lá no cérebro Incomoda Mas é rapidão Super solvão Pra fazer Tá ligado O que é O mais foda De tudo Vou falar pra vocês Tá aqui Fica esperando Mano Isso aqui Tava cheio Parece que não vai acabar Nunca Galera Você fica aqui Pensa na vida E tudo Olha Cada gotinha Desce De gotinha Por gotinha É Tava cheio Até não Ah mais uma coisa Comenta aí Embaixo Se você já teve Corona Se não teve Quais os sintomas Porque eu acho Que não vai ser Meu meu povo Esperar olhar tudo certinho Mas acho que não vai ser Não Mas vamos que vamos Terminei rapaziada Glória a Deus Tá aguentando Mano Fica em Deus o exame Que agora Vambora Fala meu povo Seguinte Notícia boa Notícia muito boa Meus exames não deu nada Do raio x Aqui não tem nada Infecção Nada Tudo Até do fígado Mano Os caras viram Até o fígado meu Tá bom Eu falo Toma tereré Gente Hidrata Entendeu Toma um escão E tal Mas sempre que o tereré Zão junto Água Hidrata Até o fígado Tá top E Só que mesmo assim Eu vou fazer mais um teste Agora Que é aquele teste Aqui da farmácia Nem mostrei a pretona Aqui Vou deixar pra mostrar Daqui a pouco Ou em outro vídeo Vamos ver Segura aí Vou lá fazer agora Chegando aqui na farmácia Vou fazer mais esse Por garantia Fiz o do cotonete E vou fazer mais um agora Certo Mas Por tudo que eu olhou ali Já Muito difícil ter alguma coisa Não tem nada de infecção Enfim Vou fazer agora Da farmácia Pra tirar da cabeça Rapaziada Seguinte Tô aqui na farmácia E aqui tem dois tipos de exames Tem o Pelo exame de sangue E tem o mesmo que eu fiz Vocês viram aí Colocar o cotonete aqui É mais claro e tal É um É chato ter que colocar de novo Mas de boa Vou fazer esse que é 100% garantido Né galera Aí já fica a consciência Suave mesmo Mas Eu acredito que não vai ser nada Vou esperar aí agora Tô atendendo ali Então daqui a pouco já endou Aproveita que tá demorando ali Pra ser atendido Eu vou comprar uns Tem aqui Passando O que eu gosto Aquele febo lá Mas acho que não tem aqui não Esse aqui também é bom Pra nada Eu gosto do febo Vamos ver se tem do outro lado Tem febo irmão Tem sabonete febo Não né Só tem aqui mesmo Né Vamos descer aqui Ó Aqui ó Ficciona Esse aqui deve ser bom Esse aqui é bom que é grande Ó Maior né Duva mais Aí Pronto cada um Já era Duva um dedo de enxofre também Que é bom Rapaziada Achei um febo aqui ó Tava escondido ali É o ultimão Vamos levar né E aqui vamos nós meu povo Por desencargo de consciência Não vou dar conta de esperar aí Os três dias Vamos fazer mais um exame Sofreram um pouquinho né moça Só um pouquinho Deixa eu ver Esse que é o O fotonete Falado Até onde que ele entra aqui? Até o meio? Só essa parte fininha aqui Até aqui A espuminha e a parte fininha No máximo até aqui assim Até aqui Parece que entra lá dentro do cérebro né Tão ruim aqui esse negócio Chega quase Vamos lá Vamos pra mais um Esse aqui eu não vou filmar Não Esse aqui eu vou filmar Tá Bora E a galera aqui moça Reclama muito? Tem uns que Tem gente que reclama Tem gente que não sente muito né Depende do nariz né Tem gente que não sente Depende muito da sensibilidade Tem gente que chega Chega a chorar Tem mesmo? Tem mesmo É E às vezes não é nem pela dor É mais pela Aflição né De entrar É ruim mesmo Aflição é grande Aflição é grande Então Dor não é galera Você sente É uma aflição esquisita Sabe? Vamos lá fazer mais um Aqui vamos Ó Sente ali Entrei lá Era Filopone Médio Duas Três Horas da tarde O dia inteiro Vem Não segue nem Tá bom Tá Pode pegar lá fora? Tá Obrigado Rapaziada do céu Chegando aqui no meio Já usou esse outro Mano Foi pior Que o outro Foi rapidão Assim Concioso demais galera Quero saber logo o resultado Não ia dar conta de ficar três dias esperando E ó Tem o exame Igual eu falei Exame de sangue Tem os do cotonete Parece que tem um outro De furar o dedo Igual Essas coisas Pra mim Diabetes Mas Meu O bom mesmo Infelizmente É esse aí Que Coloca o cotonete Então Nem adianta Perder tempo Às vezes o barato sai caro Tá um pouco mais caro Mas Já tira Preocupação da cabeça Entendeu Tô esperando ali Diz que era quinze minutos Parece Já faz meia hora Que eu tô esperando E ela falou o seguinte Que é muito importante Falar pra vocês Ela falou que Esse do cotonete É nos primeiros Dias de sintoma Mesmo que ele funciona Após o quinto dia Já não Não consegue detectar muito Entendeu Então assim que sentir um sintoma Já vem e faz Vamos que vamos Tomara que A gente venha aí com Boas notícias aí Se pegar Vou ficar quieto em casa Dá uns quinze dias Dez Quinze dias Fica quinze dias E Vamos ver Vamos lá Que eu tô cá Falta muito moça Cinco minutos Falta cinco minutos Cinco minutos A gente sabe Vou dar mais uma volta Aqui dentro da farmácia Aqui Já andei todos Corredor aí O vídeo O vídeo Do Da Mitsubishi Ficou Pra amanhã Turma Já era hoje Esse vídeo vai ficar Só disso aí Deixa o like No canal Se inscreve Quem não tá inscrito No meu canal Ajuda a gente aí A voltar firme no YouTube Tamo voltando Preciso muito de vocês Ó Likeão aí Likeão pra nós Inscreve Ativa o sininho Coloca pra receber Todos os nossos vídeos E vamos que vamos Trazendo conteúdo aí Vou mandando aí O que vocês querem Que a gente faça Trollagem Rolê Piseiro Rolê Confusão Essa é a vibe Chama Chama não Convoca Rapaziada Seguinte Chegou o resultado O que que deu Deu reagente Ela falou Infelizmente deu Galera Viu Tá até meio distante Agora né Ninguém quer ficar perto Mais de mim Aqui agora Vamos voltar Até o meu tanto Tassamento Infelizmente deu Galera Tô com covid Mas a melhor coisa Foi ter vindo Né Já fazer o exame Esse exame da farmácia Meu Tem que esperar Três dias Né E a gente Pra poder descobrir Então agora já tô sabendo Já vou tomar os remédios Aqui Tudo certinho E isso aí Pra casa Ficar em isolamento Tem 14 dias Mas vamos que vamos Vai dar tudo certo Fé em Deus Que agora sim Eu posso Me cuidar Tomar mais cuidado É meu povo Tá aí Infelizmente Fui pego pelo corona Ou melhor O corona me pegou Ué Dará mesmo E Rapaziada Só tive uma dor de cabeça Ontem Hoje também Fiquei Meio de cama Ontem Assim Mas eu Não tinha dormido A noite passada Então achei que fosse Por causa disso Né Tinha tomado Umas também Uns whisky Falei Ah é por conta disso Apesar de eu não ter ressaco Não costuma ter dor de cabeça Falei Deve ter sido Por causa disso E enfim Vocês acompanharam aí Fui lá pra Unimed Fiz todo o procedimento Nos exames Deu tudo certo No pulmão Não tem nada Então provável Tá bem no começo Aí E graças a Deus Por desencargo de consciência Eu resolvi vir na farmácia E fazer o exame Do cotonete Que é o que funciona E ele deu positivo Meu Senão eu ia ter que ficar Esperando 3 dias Pra saber Pelo menos assim Eu já começo Me cuidar agora Eu já tô com os remédios aqui Ivermectina Asdromicina E tal E enfim Vou tomar agora 14 dias Confinado Meu Bom 14 dias Que eu Tô lascado Mas tem que se cuidar E acima da gente Também cuidar Das pessoas Pensando nos próximos Falei aí O que dá pra fazer Esse conteúdo aí Vou ter que me revirar aí Dar os pulos Pra fazer um conteúdo Alguma coisa Vou ter tempo pra fazer Não dá pra estar com as pessoas Mas alguma coisa de conteúdo Dá pra fazer Vou aproveitar pra falar Um pouco de mim Da minha vida Tirar as dúvidas Coisas sobre rodeio E meu Finalizando esse vídeo Pra vocês É Tô um pouco Não esperava Confesso Achei que não Não ia estar com a corona Era só uma dor de cabeça Até porque eu não perdi O paladar Pode ser que ainda não Né Mas eu não esperava Que ia ter Mas meu povo Faz parte Não sou o primeiro Nem o último A ter pego Fico chateado Pelas pessoas Que se foram Tem gente que acontece Coisa pior E enfim É só orar agora Pé em Deus Logo logo Você tá Na zéia bala Vai dar tudo certo Mano Se inscreve no canal Deixa o like E vamos que vamos Até o próximo vídeo Lá É nóis